Então, eu queria que você falasse do teu curso, Fim da América, queria que você falasse desse projeto novo, Conservatalks, mas também que você falasse na tua condição de um dos comentaristas políticos mais firmes, numa posição anti-excesso de Estado, essa visão, essa veia libertária que você tem, mas que você tenha a preocupação conservadora de uma base moral, de uma base institucional, como você entende a importância dessas experiências políticas americanas, bem como europeias, como fonte de inspiração para a gente avançar esse nosso conservadorismo. Um conservadorismo que necessariamente precisa de uma reeleição de Jair Bolsonaro em 1922, mas que tem que já começar a desenhar um projeto político para 1926, para impedir que o centrão, que a esquerda retoma. Acho que a base teórica do conservadorismo está, já na Inglaterra, o Reino Unido sempre teve um papel, como um todo, teve um papel muito grande no iluminismo e tudo mais, e outras grandes influências, mas, pois é, burkiana e tudo mais, um papel muito grande, mas hoje, a grande produção intelectual conservadora está dentro dos Estados Unidos. E eu acho que a gente no Brasil tem uma vantagem muito grande, e muita gente fala assim, poxa, Paulo, você faz várias previsões que você acerta o que vai acontecer, como é que você faz? Não tem nenhuma mágica, é só eu olho, eu sei o que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu sei que vão tentar fazer algo parecido no Brasil. É meio que como se a gente, quando a gente sabe, conhece política americana, é meio como se a gente estivesse assistindo o filme antes, na pré-estreia, e aí depois, quando chega no Brasil, na versão dublada, a gente já assistiu o filme e já sabe qual é o final e o que vai acontecer, quais são as táticas e quais são as estratégias. E foi muito por isso que eu criei o curso O Fim da América, para que para 2022 as pessoas já chegassem antenadas. Exemplos práticos, para as pessoas entenderem como é que as coisas vão acontecer. A questão das irregularidades eleitorais, a questão da censura dos conservadores, tudo isso são exemplos, as arruaças, o seco, eu chamo aqui de roças, de você tomar a sociedade como refém e fazer uma ameaça velada de que as coisas só vão voltar ao normal se você elegeu o candidato moderado ao poder. Todas essas coisas são exemplos, eu explico as razões políticas para isso e quais são as estratégias e como é que a gente vai, como é que a gente pode brigar contra isso e o que vale a pena brigar ou não vale a pena brigar. Eu explico no curso. O curso teve duas turmas abertas até agora e nesse momento não tem inscrições abertas, mas o pessoal me pediu para agora para fazer uma promoção de Black Friday. Então eu vou fazer uma promoção de Black Friday, a pessoa pode entrar ou no meu site www.paulofigueiredo.me ou www.ofindamerica.com não é .br, é ofindamerica.com e entrar em uma lista de espera e aí a pessoa vai receber o desconto do Black Friday e que eu não sei a pessoa que vende o curso que vai me dizer, mas é o maior desconto que a gente já deu, um desconto grande. E é uma oportunidade das pessoas que eu quero o máximo de gente, independente da questão financeira, eu quero o máximo de gente preparada principalmente para a eleição do ano que vem, mas para a vida de um modo geral. É um curso que é muito duradouro, é muito para quem não tem tempo de ficar lendo todos os livros que tem que ler, precisa de uma coisa compilada. as aulas são aulas de meia hora com roteiro, gravadas em estúdio, produção, imagem, é uma produção bastante sofisticada, digamos assim, uma coisa de bastante qualidade, câmera de alta qualidade, som de alta qualidade, edição de alta qualidade, tudo muito bom. Então, as pessoas podem, se acharem que devem, podem entrar nesse site e eu digo que o resultado, os alunos são muito felizes com o curso, a gente tem um grupo de Telegram com quase mil alunos interagindo, hoje é uma fonte de informação de política americana que vale mais do que o próprio curso, propriamente dito, se eu vou mear, porque é muitos assuntos correntes por lá. E depois você me perguntou o que? Desculpa, Catarina. Um pouco do projeto novo do Conservatóquio. Ah, do Conservatóquio. O Conservatóquio me convidaram, é uma coisa impressionante porque a gente tem três ex-ministros, porque tem o Salles, o Weintraub e agora o Ernesto Araújo. Então são três ex-ministros. Você tem o Lucas Bob, que eu não conhecia, mas me parece um rapaz muito inteligente, ativista político e tudo mais. e você tem dois deputados que são, se não os dois melhores ali, top 10. Porque tem alguns caras muito bons. Hoje, por exemplo, a gente teve no programa a Bia Kicis, que é outra excelente deputada, muito boa, e eu acho que ela foi melhorando ao longo do mandato, era muito inteligente, gosto muito da Bia. E na semana passada tivemos o Ernesto como entrevistado e agora ele passou a integrar a bancada. E toda semana a gente recebe uma pessoa nova. O objetivo é pegar essas mentes, que eu considero que são algumas das melhores mentes do Brasil, e eu fico num papel um pouco diferente de mediador, de apresentador, é um papel que eu nomear um papel tão natural, mas tentando ali reger essa orquestra de artistas brilhantes. É um programa que vai ao ar toda segunda-feira às oito da noite, acabamos de fazer a segunda edição. E naturalmente, eu vou continuar expandindo os vídeos do meu canal, existe um convite para que eu volte para a rádio. Nesse momento não é algo que faz parte das minhas prioridades, talvez eu volte com um comentário mais conciso, gravado, alguma coisa do tipo, mas nesse momento o foco é nisso e eu estou também ajudando o Guéter a se estabelecer no Brasil. E é um tema que para mim é muito importante, que é o da liberdade de expressão, permitir que a gente tenha um meio para falar no ano que vem, porque para mim, todos nós seremos censurados aqui, só que está acabando o Instagram para a gente estar com os dias contados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.